Promessa da aula, que tem que ser algo bem tangível, porque é aqui que você vai ter poucos segundos para convencê-la a seguir em frente em uma aula gratuita e ela investir uma hora, duas horas da vida dela nessa aula. Sendo que ela está sendo bombardeada por 60 mil pensamentos diversos por dia, tanto milhões de estímulos e feed de gatinhos e um monte de coisa. Então, a gente precisa ser muito objetivo aqui e aqui é melhor não usar uma linguagem tão poética que gere confusão. Então, é legal você ir bem no desejo ali, sem ter o maior medo, mesmo que maiores objeções. Então, um exemplo. Como começar na internet do jeito certo em 27 dias, sem cair na prisão do marketing digital, que é um grande medo que a galera tem, na minha galera, mesmo que você esteja começando do zero e não saiba nada. Aqui é as maiores objeções. Mas eu estou começando do zero, não sei nada, não sei para onde começar, não tem produto.